O Superior Tribunal de Justiça determinou que uma sentença coletiva que condenou um supermercado de Mato Grosso a parar de cobrar tarifa de administração de crédito seja publicada na imprensa oficial e no site da própria empresa na internet. A ação coletiva de consumo proposta pelo Instituto Mato Grosso de Defesa do Consumidor contra um supermercado discutia a validade da cobrança de tarifa de administração de crédito dos cartões emitidos para compras financiadas pelo próprio supermercado. Em primeira instância, o juiz condenou o supermercado a parar com a cobrança da tarifa. O magistrado também determinou que fosse publicado em dois jornais de grande circulação de Mato Grosso o conteúdo da decisão, convocando os consumidores a pedirem o ressarcimento dos valores cobrados indevidamente. A sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso pelo fato da cobrança não ter sido previamente informada aos consumidores. No STJ, a relatora ministra Nancy Andrigue manteve a obrigatoriedade de publicidade da sentença. No entanto, ela considerou que as publicações em jornais de grande circulação devem ser substituídas pela publicação em órgãos oficiais e também no site da recorrente pelo período de 15 dias.